Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá Ainda é possível acompanhar o histórico de preços Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar Arrepiante taxinha do amor! Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal Pessoal, esse vídeo aqui é um pouquinho mais sério em relação ao último vídeo Onde eu falei da suposta censura no Stellar Blade Um vídeo onde eu fiz bastante zoeira, bastante ironia ali com o tema Que sinceramente, sinceramente, eu nem acho tão sério assim Não acho que era um assunto que deveria ser tratado com seriedade Até porque eu nem acredito naquilo que as pessoas estão falando por aí Sobre a tal censura do Stellar Blade Lendo os comentários, eu vi que muita gente que não segue o canal Assistiu o vídeo ou tentou assistir, não gostou Saiu na primeira zoeira que eu fiz ali O que foi até a primeira zoeira foi a parte dos extremistas Que estavam pedindo reembolso do jogo Eu não quis dizer extremista, sei lá, no sentido exato da palavra Como as pessoas costumam usar Mas quis dizer uma atitude besta Na minha opinião, uma atitude besta De o cara que comprou o jogo Por exemplo, numa pré-venda Que gostaria de jogar E por conta de uma suposta censura O cara vai lá e pede o reembolso Eu achei isso daí bem estúpido Tinha muita gente falando que As pessoas que pediram esse reembolso Estavam certas porque Foi prometida uma coisa que não foi entregue O que, cara, absolutamente não é verdade As pessoas não fazem pedido de reembolso Porque o jogo sofreu um downgrade Por exemplo Muitas vezes as pessoas acabam esperando Uma atualização Mas o cara tem ali uma certa tolerância Ou o jogo sai todo quebrado, todo zoado No PC as pessoas até pedem o reembolso Por conta disso Mas no console, pelo menos eu não sei Até porque o console geralmente nem tem reembolso Então a minha opinião quanto a isso É que o jogo foi entregue Exatamente como ele foi prometido Na minha opinião Até melhor O que foi visto no trailer do jogo Onde aparecia a mulher com aquela roupinha Que aparecia algumas partes do corpo dela E na demo Eu nem cheguei a ver se tinha aquela roupa da coelhinha na demo Aquilo ali tá no jogo Aquilo ali tá no jogo O que não está no caso É a mulher com o peitão ali aparecendo Botaram um decotinho ali Parece que uma roupa por baixo do maiô dela E eu sinceramente não acho nenhum problema nisso daí E nem consigo colocar isso como uma censura Eu acho que os caras simplesmente quiseram mudar Ou então às vezes até a Sony sugeriu Pô, por que você não deu essa mudada aí Pra tentar atingir uma galera mais nova Talvez a gente possa tentar mudar a classificação do jogo Ah, depois vocês soltam essa porra aí numa DLC Ou sei lá, num conteúdo de graça Ou bota essa porra pra quem quiser pagar mais Sei lá E eu acredito que possa ter sido ali Uma conversa interna entre eles E que muito provavelmente os diretores acataram isso daí Tanto que o próprio diretor Falou que o que foi entregue na versão final do jogo É o que eles queriam ter entregue desde o início Quem sou eu pra discordar disso? Então eu acho uma atitude boba Da galera que Ah, não foi entregue o que foi prometido Ah, isso foi censura da Sony Eu sei o que lá A única coisa que eu acho Em relação a Essa galera que tá reclamando Dessas coisas É cara Você tá perdendo a oportunidade De jogar um jogo ok Principalmente Principalmente se você gostaria de jogar O cara que comprou a pré-venda Você comprou a pré-venda Pra jogar o jogo Se divertir com a história Conhecer a personagem Curtir as músicas Combar Ou você comprou o jogo Pra ver a boneca de biquíni De maior Pelada Sei lá que seja Né E outra coisa Se o diretor quisesse mudar Falar Pô, eu gostei tanto dessa personagem Que eu não quero mais que ninguém veja ela pelada não Tenho ela como uma filha Mudou a porra Foda-se cara É o cara que criou a parada E se veio realmente do cara Quem são as pessoas Que estão tentando Exigir que aquele conteúdo volte Estão basicamente fazendo Censurando o cara O cara não Não quero entregar essa porra Quero entregar isso aqui Não, não, não Tem que entregar daquele jeito E aí, né Ou seja As pessoas estão tendo uma atitude Tão extrema Quanto aquilo que eles estão acusando A Sony Ou o próprio diretor De ter tido E Eu só acho que o cara Tá perdendo a oportunidade De jogar um jogo Que é ok Um jogo bacana E que me surpreendeu Positivamente Né Eu sinceramente Achei o jogo Muito bacana A combagem é bacana A personagem é bacana A história é ok Tudo que eu colocaria ali Dentro de um jogo Médio Né Um jogo médio Que faz muita falta Hoje em dia Né Até porque os jogos médios Estão sendo bem melhores Do que os jogos grandes A gente tem visto isso Já há algum tempo Teve muita gente Teve muita gente também Dando o argumento Do coelho no Japão Né Que foi Pô os caras tiveram Um trabalho imenso Pra fazer a física Na teta da boneca Na bunda da boneca Mas nada mais tem física No jogo Né Cara Tudo bem O cara pode ter Feito isso aí Na zoeira Acredito que o coelho no Japão Fez esse argumento Na zoeira Faz sentido Até faz sentido Faria sentido Por exemplo Pra um estúdio gigantesco Né Pra um estúdio grande Olha O cara quer botar Física Em todos os ambientes Do cenário Destruição de cenário Que é coisa Que a gente mal vê Hoje em dia Né A gente lembra Que lá em 2013 E tal Quando começaram a surgir Essas paradas de destruição De cenário Mais ali com a EA Com os jogos do Battlefield e tal A gente imaginava Que dali pra frente Isso teria em todos os jogos E não foi o que aconteceu Né Raríssimos são os jogos Até atuais Que a gente tem ali Física e interação No cenário A física do jogo Ela é basicamente A física que você Eu nem sei se esse jogo Foi feito na Unreal Mas provavelmente Alguma coisa ali Vindo da Unreal Se não foi na Unreal Alguma coisa ali Tendo como base Na Unreal Alguma coisa modificada Mas A física do jogo É basicamente A física que você vê na Unreal É basicamente aquilo ali Então os caras tiveram Um trabalho pra fazer ali O corpinho da boneca E até jogando Eu falei com a galera Falei assim Pô é incrível Como os caras nunca acertam O peso das coisas Né No Nos jogos Até o Final Fantasy 7 Rebuff Quando você vê os personagens Ali dando um pulinho E tal A física é terrível E olha que é uma parada Descriptada Né Então Faz sentido Isso que a galera Tá reclamando da física Beleza Faz Né Mas é muito mais fácil Você aperfeiçoar a física Em um personagem Ou nos personagens Do jogo ali Nos principais Do que você Fazer nos cenários Nas caixas Destruição Isso é muito mais complicado Né Isso exige muito mais trabalho Do que você modelar ali Um personagem Já botar um efeito No peitinho No peitinho Da mulher Na bunda Que outra coisa Parece até que tá dentro d'água Né Nem é tão Tão bem feito assim Só serve pra mexer Pra mexer com a cabeça Da otakagem Em relação Ao sangue do jogo Né Onde a galera falou assim Ah mas tiraram sangue E tal Eu também acho que não Deveriam ter tirado sangue Né Pelo que a galera falou ali Eu até vi depois no vídeo Que o sangue ficava no rosto dela E até na minha live Eu falei Pô maneiro O boneco fica cheio de sangue E tal Achei aquilo ali bacana No jogo Mas Também não sei se teve dedo ali Da Sony Falar Pô se você botar isso aí A parada vai ficar Meio agressiva demais E tal Se vocês quiserem atingir Um público menor Não sei se foi questão de mercado Não sei se foi questão de Os próprios desenvolvedores Não sei Mas eu também não caracterizo isso Como uma censura Né Acredito que foi uma decisão ali Dos caras Até porque não tem porquê Aquilo ali Logo no início do jogo Quando a personagem A amiguinha dela lá Tem o braço decepado Tá tudo ali cara Tá tudo ali Você vê o braço Você vê um negócio aqui Que parece o osso e tal No chão cheio de sangue O boneco todo aberto atrás Então talvez o cara Pô não quis sujar minha bonequinha Não sei Não sei Eu gostaria Né E o sangue Ele caia na boneca E depois sumia Né Não sei o que os caras Quiseram fazer ali Mas eu não acho Que isso atrapalhe A experiência do jogo Gostaria que tivesse Igual o Mortal Kombat Código de sangue Lá no No Mega Drive A B A C A B B Habilitava lá o código de sangue Do Mortal 1 Porque o jogo não tinha sangue Era uma censura Que tinha E no caso Na época Colocaram ali O código de sangue Que era um cheat Que você botava Fazendo o controle Que habilitava o sangue No jogo Só a versão De fliperama Ali tinha o sangue Por padrão E no Master System Também tinha Eu não lembro nem Qual era o Master System Mas o do Mega Salvo engano Era esse A B A C A B B Uma coisa assim E os caras Poderiam ter botado Uma versão ali Sangue abundante Mas pra mim Essa seria a solução Pra isso Mas eu gostaria Que o sangue Do jogo Ele continuasse Na roupa da personagem Até ele entrar Na água E tal Gostaria que as coisas Fossem um pouco mais Realistas Em relação a essas coisas Então Resumindo tudo Resumindo tudo Eu acho Que isso daí É uma briga Boba Porque os caras Estão prejudicando Ou estão tentando Prejudicar um estúdio Que entregou um jogo Bacana E Um jogo que por exemplo Ninguém aqui no ocidente Teria coragem De entregar Hoje em dia O máximo ali Que a gente ia ter De um jogo do ocidente O Forspoken ali A lacradora do Bronx Personagem chata Pra caralho Que fica o tempo inteiro Lacrando Que é foda Pra caralho Que não tem medo De porra nenhuma Que vai pra cima Dos dragão Caralho E dá porrada Em todo mundo Lá no Bronx Filho Ela tomava na cara Mas lá Quando ela foi Pro bairro Dos brancos Lá do outro planeta Da outra dimensão Ela é a pica Então são personagens Chatíssimos Batidos Personagens aí Do Xbox Aquele jogo Do vampiro Terrível O único personagem Que tem salvado Ali do X Dos principais É aquela Mulher lá Do Senua Que eu acredito Bastante Que seja Algo bacana Teve muita gente Falando também Ah o Balto Quem Tô de saco cheio De ver o Balto Passar pano Pra Sony É porque você Não assiste Os outros Jovem Vídeos aqui Do canal Porque quando saiu Aquele Harold Halibut Que eu nem sei Ser exclusivo Do Xbox Eu sei que tá No Game Pass Eu falei muito bem Do jogo Inclusive gostaria De fazer uma série Dele aqui no canal Provavelmente As pessoas Não vão assistir Então Voltando Eu acho que as pessoas Estão prejudicando Uma empresa Que se propôs A fazer algo Que muita gente Não faria Porque o cara Quer criar Intriga Ou será que existe Uma teoria De conspiração Por trás Vamos fazer Essa porra Aqui Pra poder Fazer o jogo Ser mais falado E vender mais Ou porque realmente O cara acha Que ele tem direito De pô Quero a boneca Sem calcinha Eu paguei Pela boneca Sem calcinha Por baixo Do maior E eu gostaria Disso Eu acho Isso aí Uma tremenda Palhaçada E você chamar O jogo De censura E vir falar Aqui no meu canal Que eu tô Passando pano Pra censura É o cara Que desconhece O canal A galera sabe Que eu tive Um problema Com a Amazon Recentemente É recentemente Essa semana Onde eu fui chamado Pra fazer Uma campanha Pra Amazon E depois Por questões Políticas Depois que eu tinha Dado o aceite A Amazon me ligou E falou Filhote Olha o que você Tá falando na internet A gente não vai fazer Mais a campanha Com você Então como você faz Quando você precisa Porque se fosse Numa outra época Eu ia falar assim Ah é? Cara Sinto muito Eu vou continuar fazendo Entendeu? E eu vou continuar fazendo Porque a Amazon Falou que Ah você pode perder A tua conta E não sei o que Se você continuar Fazendo essas Cara Eu vou continuar Falando Exatamente tudo Que eu quero falar Porque eu tenho Convicção Daquilo que eu falo Eu gostaria De poder falar Muito mais coisas Aqui Só que sim Hoje em dia A gente vive Num ambiente De censura Eu não posso Chegar aqui Com todas as letras E falar coisas Que eu falava No passado Não posso Cara Eu não tenho Mais esse direito E eu não sou Igual Por exemplo Um monarque Ou qualquer um Outro Desses caras De tipo Alan dos Santos Que a galera Vai chegar em cima E vai ajudar Caraca O cara foi censurado Porra Vamos ajudar Caralho Porra Nenhuma Se eu perder Meu canal Se eu perder Minha tweet Como eu quase Perdi O meu nome Saiu lá Na porra Da lista Do Alexandre de Moraes Por que? Teve muita gente Mandando mensagem Balta O teu nome Saiu na lista Do Alexandre de Moraes Porque a gente Transmitiu A live Do argentino Foi isso Quando ela falou O argentino Tá falando Das paradas Vamos ver Essa porra Vamos ver Transmitimos a live Que tava passando Ao vivo E fizemos Algumas zoeiras Ali em cima Sempre zoamos Direitos Que tudo a gente zoa Tudo a gente zoa Em live Só que quando acabou A live Eu ia deixar a live Porque eu falei Essa aqui vai dar visualização A galera falou assim Balta Tira essa porra do ar Porque Tu vai perder teu canal Eu falei Caralho Porra Sério Peguei e apaguei o vídeo O canal que tinha lá Corte do Baltar Que o cara fazia Aqueles vídeos Do Davi Jones O moleque tava tirando Um dinheirinho Maneiro Teve vídeo do moleque Que pegou 500 mil visualizações Botava lá Eu e o Mago Zoando Fazia várias Várias zoeiras Do canal O cara pegava O cara pegou Esse vídeo da live Do argentino E fez um corte Fez uma zoeira Da parada E o cara Perdeu o canal dele Perdeu a monetização Do que era só dele Era só dele Ó, cara O cara podia fazer O que quisesse ali Com a porra do canal E o cara perdeu O dinheiro que ele tava ganhando Quer dizer Se tivesse sido eu E saiu lá no relatório Canal da Twitch E canal do Youtube Eu teria perdido Meu canal principal Eu teria perdido Meu canal da Twitch Eu teria perdido O meu direito De ganhar dinheiro De trabalhar Eu já fui banido Lá do Twitter Porque nego Se juntou lá E denunciou a minha conta De uma forma absurda Entrei na justiça Entrei na justiça E a resposta da juíza Foi basicamente Isso Eu não posso usar O Twitter Pra propagar crimes E fazer discurso de ódio Porque uma mulher Apanhando lá De um cara O cara foi lá E bateu No cara que tava Batendo na mulher Eu botei apanho a pouco O outro cara Chegou lá nos Estados Unidos Derrubando as porras todas Lá de uma farmácia Não sei o que lá Cheio de marra Veio o maluco Deu uma porrada nele Eu botei apanho a pouco E o outro cara Também que tava pichando Lá no metrô de São Paulo Um moleque lá Revolucionário Veio o guarda lá E sentou-lhe o cacete nele Eu botei apanho a pouco Eu perdi a minha conta Por isso Numa plataforma Que você tem morte O dia inteiro Gente pelada Merda Mentira Você tem um monte De besteira ali Eu perdi a minha conta Exatamente por isso E no Twitter No processo Eu botei lá Que as pessoas Ficavam me perseguindo Por conta da minha Posição política E gente me imputando crime Falando que eu era Sonegador de imposto Blá 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 Um monte de besteira Racista E o Twitter falou Que sabe o que é isso? Liberdade de expressão Ou seja Eu não tenho direito De falar que o cara Apanhou pouco Eu não falei Batam no cara Eu falei Apanhou pouco Isso é Propagar crime E discurso de ódio Você falar que eu sou Racista Que eu sou Fascista Que eu sou Sonegador de imposto Isso é liberdade de expressão Isso foi o que o juiz Determinou A juíza Ou seja Eu perdi Eu perdi Então porra Diante de tudo Que a gente está vivendo Agora Depois de tanto Avisar De tanto A gente avisar Essa porra Vai ficar pica Isso aí Vai ficar pica Vocês escolheram Vocês não digo Público do meu canal Mas a maioria Das pessoas Escolheram Foi por esse lado Ah não Vamos Isso aí Vamos Sei lá Tirar o genocida Vamos por esse lado Vamos começar A apontar o dedo Para todo mundo Cancela E o caralho E agora Deu nisso Os caras mudaram Uma virgulazinha No joguinho O nego ficou puto O nego ficou puto Imagina se o jogo Fosse proibido Imagina se chega Aqui no Brasil E fala Esses games Não falam de amor Esse game Meio da gostosa Não fala de amor Não vai ser lançado No Brasil No caso E outra coisa Se houver Uma decisão judicial Hoje em dia A Sony consegue bloquear Facilmente o jogo De funcionar no Brasil A Sony pega ali O número Do teu Playstation Como ela bloqueia O jogo E consegue bloquear A porra do jogo Você não pode comprar Você não pode baixar Sei lá Se você botar A mídia física ali E logar Naquela porra Daquele sistema Da Sony Eles banem tua conta Então cara Olha Isso é censura Isso é censura Eu não acho Que aquilo ali Que rolou no jogo Tenha sido censura De forma alguma Eu acho que aquilo ali Foram ajustes Simplesmente isso Censura É você não poder Dar uma opinião Sua Por mais correta Que ela seja Porque Você vai ser pressionado Por aquilo Por aquelas empresas Que te dão Que te sustentam Ou seja Você Eu no caso Estou sendo Ingênuo demais Em achar Que a verdade Pode ser dita Porque ela não pode Todas as vezes Que eu disse a verdade Aqui Eu acabei Me fudendo Nessa vez no vídeo Eu falei assim Pô cara Vocês estão querendo Ver a porra da boneca Pô para com essa merda Pô caralho Cresce Puto pariu A porra de um boneco De videogame Tu quer ver o boneco Pelado Porra É cara Eu não consigo entender São pessoas que querem Se relacionar Com o boneco Entre os bonecos Ali dentro do jogo Pô isso foi a porra Que eu mais critiquei No Baldur's Gate Uma parada bizarra Pô todo mundo Dando em cima de tu Caralho Dragão Dando em cima de tu Dragão é boiola Pô que porra é essa Caralho E o jogo Tá lá O Baldur's Gate Saiu pro Playstation Também não saiu Acho que saiu Mas tá tudo lá Por que a Sony Não meteu a mão ali E censurou também Ah porque a parada É abominável Igual a Sony gosta E esse daí é gostosinha A Sony não quer mostrar gostosinha Olha cara Eu acho que pode até ser E eu estou sendo ingênuo Mais uma vez Mas eu não acredito E eu não consigo tratar Isso como censura Porque Eu sei O que é censura E eu tenho medo Hoje em dia De falar Aquilo que eu gostaria De falar com todas as letras E gritar Aqui E falar Caralho Vocês estão ficando malucos Olha o caminho Que a gente tá indo Só que eu Eu sou censurado De todas as partes A minha mãe Me censura O meu pai Me censura A minha esposa Me censura Os meus patrocinadores Me censuram Eu poderia ter perdido A porra do meu canal O meu dinheiro Eu perdi o Aliexpress Ah foi por causa disso? Não Não foi Mas foi uma decisão Decorrente De toda essa minha revolta Que já vem de muito tempo Aí depois eu perderia Aí depois eu perderia o Twitter Aí depois eu perderia o YouTube Cadê? Eu perdi o meu Twitter Eu tinha 16 mil seguidores Cadê que a galera voltou? Não volta Não volta O Instagram Eu só perco Seguidor Naquela porra Então cara Eu não sou Igual esses caras aí Que podem fazer um canal Podem ficar Ah Baltar Você tem que falar de política mesmo Tem que falar Tem que falar Não sei o que Cara Eu falo ali O que eu acho Que eu posso falar Porque eu tenho certeza Que se eu me fuder aqui Ninguém vai me ajudar não Ninguém vai me ajudar Mas no caso do vídeo Da novinha lá Eu apenas fui irônico Né Porque eu acho Uma bobeira muito grande O cara largar O cara pediu reembolso De uma parada Que ele queria jogar O cara queria jogar o jogo Ele viu Jogou a demo Comprou E aí o cara Vai deixar de jogar o jogo Por causa daquilo ali Né E a galera tá fazendo Não Precisamos lutar contra a censura Censura Então é isso aí galera É Não caiam nessa Se você quer jogar o jogo Joga Porque tudo Que foi prometido Tá ali Tudo que foi prometido Tá ali E o jogo é bacana sim Joguinho de combagem ali Com personagem maneira Música de otaku Igual vocês gostam Os cenários que são bacanas É um jogo Mediano E que na minha opinião Cumpre o que prometeu Ele foi até Mais ambicioso Que eu imaginei Que ele seria Beleza E outra coisa Entregou Uma personagem Que é Maneira Não é uma personagem Idiota Que fica Enchendo saco Fodona Não tem nada disso Entregou Uma personagem Que a gente não vê Há muito tempo Nos jogos Aqui do Do ocidente Então é isso aí Grande abraço Ah e outra coisa É A gente continua Na Amazon Beleza E se você puder ajudar Tudo que você comprar Aqui no mês de maio A gente ainda Tá dentro do programa De parceiros Né Os caras só não vão fazer A propaganda comigo Das mães Como eles fariam Então o link vai Tá aí embaixo Tá lá no site Também RBHistory.net Se você puder Dar uma moral Pra gente Ajuda muito O meu trabalho E também Da galera Que trabalha Comigo Beleza Grande abraço É nóis Até a próxima Fui Fui Tchau Tchau